Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai matar? Seu amigo já perdeu, pique, se eu adotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro ovo, 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 ovo Primeiramente pra rimar no beat eu peço desculpa Agora eu vou ter que comer a tia da minha dupla O bagulho é assim, se ela mostra, abre as pernas, eu vou socar o rim Que braba é essa? Você veio pra batalha, você só tá de conversa Eu vou rimar da Tenny Kid Você ganhou uma, eu ganhei outra Então nós dois tamo Kid Cala a boca, eu sou periferia Aqui é só papo reto, na chota da sua tia Aê, tá ligado de frente? Vou chegando com a ideia 100% eficiente? Essa é a pegada Você rima aos 10 anos até hoje muda nada Mais uma coisa eu tenho aqui pra te dizer Eu vou te rebater com rima porque eu não sou o LC É isso mesmo, irmão Você é escroto, eu mudo pra mudar a minha Não mudo pra agrandar os outros Aê, seu Zé Povinho do caralho Vai tomar no seu cu pra agarrar de mim Não tenha, tá? Tá rimando assim, quem que foi? É um enxame Tá rimando assim, quem que foi? Tá com derrame? Só pode Deixa mano eu te dizer Isso aí é a macumba ou é o seu ABC? Tá ligado? Quem diria? Isso é um derrame Derramando porra na sua tia Aê Olha quem diria? Você não gosta do moleque É de favela e cria? Você só fala da minha tia Por que cê não fala de rima aquela que vicia? Você só fala pederastia Meu filho, quando cê vem pra batalha é só uma puta ironia Cês ouviu, cês ouviu, cês ouviu Aê Por ordem de rima vamos botar Vamos botar pra um só Barulho para as rimas de Moita Treta Quem pensa o contrário Barulho para as rimas de Gui Vidal Pra confirmar Moita Treta Gui Vidal 1x0 Moita Nada está perdido Terminou, começa Agora ficou bonito DJ, solta aquele beat maroto Duas rimas de cada mais uma vez Terminou, começa aqui Vidal, tudo no seu nome certo Ei, ei Essa aqui não, deixa eu puxar Essa aqui não, deixa eu puxar Deixa eu puxar Aí família Minha quebrada é Belo Horizonte, tá ligado? Aí família Quando eu falar BH Quem cês fala BH é nóis, demorou? Demorou? Cês pegou a visão? Ei, BH é nóis Ei Cada pessoa presente na cultura é porta-voz BH é quem? BH é nóis Cada pessoa presente na cultura é porta-voz Porque BH é quem? BH é nóis Ei, então vamo lá não é muita treta Quero ver você falar uma rima sem dizer buceta Eu quero ver sem você falar genitalia Você abre a boca, mano, cê não rima nada Tá bom irmão, eu sou diferente Eu sou cara possibilitado em qualquer vertente Ao contrário de você que é só menino tipo Rima porra nenhuma e não é criativo Esse é a lei Não rima porra nenhuma Me explica como que eu te carreguei Esse MC não vai que manda o papo reto Eu vou te amassar e olha que tu nem é concreto Olha quem diria Cê não rima porra nenhuma Eu também não Porque eu liguei toda porra na sua tia Isso que é foda Holy shit, motherfucker Gente, cê falou, você fez feio Falar de porra, eu já tô de saco cheio Para de falar, mano, essas besteiras Você abre a boca de você, eu sou ouço arteira Pode crer Nessa rima eu vou te bater Agora ele perdeu de uma vez Ela é o saco cheio, não gosta mais de três vezes Deixa, mano, eu só te dizer Então cê tá querendo que eu descarregue você Fica a pergunta ou vacilão Fica a pergunta ou vacilão Eu sigo no compromisso Não descarregue em mim não, sua tia serve pra isso Fica bem tranquilo Quando ela te beber eu vou correr Ela no asilo Eu sei se é foda Quem começa Quanta treta começa, último round da noite, certo? Vamos botar, vamos que vamos DJ Já lança DJ, já lança DJ Esse beat é foda Simon 6 é foda sem maldade familiar Esse é o beat favorito pra gente ter o round, cê é louco Hey! Oh! Oh! Puxar o aqui! Ei! Ei! Ei geral, por favor participa! 3,2, Eu amo o rap, eu faço o rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do fubepe, eu amo o rap! Eu faço o rap, eu quero ver matar esse cara na levada do fubepe, ver o outro! Oh! 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 Cê tá ligado que a rima contaria, eu rimo garçazão, eu rimo ideologia, é isso, falta esses MC cuzão que se limita a vertente e a minha expressão Eu não me limito não, eu vou te mostrar toda a minha motivação, rimo ideologia, cê nunca afavora, rimo ideologia não mostrou até agora Ai, só calou sua boca, eu penso mil fita, BH é nóis, Elipa é mesmo a fita, ai, igual a visão, é nóis que bate o fundamento do meu coração Para de se contradizer aqui, cê nem é do Elipa, é de Tapevi, então para de puxar pra sua quebrada, porque desse jeito você vai morrer na madeirada Como que eu puxo pra minha quebrada se eu não moro aqui? É, é falsa essa informação, igual o MC, é isso, tá vendo? Eu sou cruel, sou de Osasco, igual o Repel, e hoje ele mora aqui Beleza, então pode entender, gostei tanto do Elipa que eu vou mudar pra SP E lá em VH, nós fala quem que pega Zé, e vou chutar sua puta daqui até a Praça da Sé Demorou, eu vou chagando, a rima é sem caô, é foda Esse GMC falso, parece um brinquete da B5 de maio Cala a boca, eu sou Zé Ruela, porque o brinquedo barato esteve para toda a favela Eu rimo aqui demais, vim lá de Minas Gerais, acessível igual o Braz Demorou, eu vou chagando, a ideia é pra frente, acessível igual o Braz Você vai caber numa Braz sempre, ai, cê vai pra geladeira Porque eu vim pra nadar e eu não sou pra brincadeira Dá pra brincadeira, ele abriu a boca, falou de geladeira Você bateu no peito, mas cê enorgou o MC Você pode ser bascape, mas você não faz frostbree Salva de palmas, pô Essa foi a final, pô, é a final Aê, sem palavra pra todo mundo que ficou até a fim, certo? Só que agora é momento solene, a hora do final Só bota pra um, só um vai levar o quadro Só um vai levar a folhinha, só um vai assinar no quadro semana que vem Certo? Aê, por ordem de rima Barulho para as rimas de Moita, treta! Quem pensa ao contrário, barulho para as rimas de Guividão Mais uma vez pra confirmar, Moita treta Guividão Moita treta é o grande campeão dessa terça-feira Certo? É uma salva de palmas, é uma salva de palmas Pode dar chuveirinho que é a primeira vez Muito obrigado pra todo mundo que ficou até a final Só vira ali pra câmera ali, ó Que é o seu momento, levanta pra câmera ali O troféu vai ser acerto Aê, vamos tirar a foto Que susto Que susto